Olá, olá, turma! Tudo beleza? Então, vamos lá continuar? Olha só, o que a gente vai fazer agora? A aula de hoje é uma continuação da aula passada, que foi uma aula sobre a função exponencial. Acontece que na nossa primeira aula sobre função exponencial, nós ficamos pensando em coisas que aumentam ou diminuem, mas pensando em situações onde algo dobra, triplica ou diminui pela metade. Acontece que, mesmo que isso não seja óbvio para todo mundo, falar em coisas que dobram ou diminuem pela metade ou qualquer coisa do tipo, no fundo, no fundo, pode ser estendido para um raciocínio um pouco mais geral, que é um raciocínio em cima de porcentagens. Então, agora, nós vamos continuar a nossa aula, agora falando de porcentagens. Mas, percebam que o que a gente vai fazer é a mesmíssima coisa, e talvez alguns de vocês já tenham deduzido a lógica de se transformar... Opa! Pronto! De se transformar o nosso parâmetro Q em um parâmetro que represente porcentagens. Agora, se isso não é algo que vocês consigam deduzir, assim, naturalmente, não tem problema nenhum. A aula está aqui para a gente entender, passo a passo, bem mastigadinho, por que e como que o Q da nossa função exponencial, ele pode ser, então, uma representação bastante simples e direta de uma porcentagem de aumento ou de diminuição. Tudo bem? Então, isso foi o que nós vimos na aula passada. Eu terminei com um slide assim, e é exatamente isso que a gente vai ver agora. Só que essa vai ser mais uma dessas aulas, mais ou menos experimentais minhas, né? Uma dessas aulas na qual eu vou aqui, durante a gravação e montando os nossos slides. Então, eu já deixei o meu bom e velho paint aberto aqui para fazer um desenho bem mal feito, mas ilustrativo do que eu quero mostrar. E eu quero que vocês imaginem, então, uma situação bastante simples. Vamos imaginar uma plantinha num laboratório. A gente já usou esse tipo de exemplo quando a gente pensava em função linear, mas agora nós vamos transportar esse exemplo para uma função exponencial, e vocês vão ver que ele vai, inclusive, fazer mais sentido prático. E aí a gente quer imaginar a seguinte situação. Imagine que você tem uma plantinha que tenha... Aliás, talvez eu faça isso aqui direto no slide, usando as ferramentas de figura. Vamos ver aqui como que vai ficar melhor. Mas deixa eu descrever o cenário, né? Imagina que você tem uma plantinha lá, a famosa plantinha com 10 centímetros de altura. Ela já apareceu por aqui antes, tá bom? E aí eu vou acompanhar o crescimento dela. Quando a gente estava estudando a função linear, que é uma função bastante simples, tudo que acontece na função linear, como a gente viu, é aditivo. Então, se eu falasse que essa plantinha cresceu 2 centímetros em uma semana, ela tinha 10, ela passou a ter 2, A única coisa que eu posso descrever como uma função linear seria essa mesma plantinha crescendo continuamente de 2 em 2 centímetros. Ou seja, ela começaria com 10, depois seria 2, depois seria 14, depois 16. A função seria um y igual a 10 mais 2x. Quando x é 0, o tamanho seria 10. Quando x é 1, o tamanho seria 12. Quando x é 2, o tamanho seria 14. E assim por diante. Acontece que agora eu não quero pensar nela crescendo a mesma quantidade por semana. Na verdade, se vocês pararem para pensar, nem faz muito sentido, né? Imagina, a planta começa a se desenvolver e ela cresce um pouco, só que agora ela está maior. E como ela está maior, ela pode ter mais folhas, ela pode ter raízes mais profundas. E aí eu posso esperar que o crescimento dela, ele não seja então fixo num parâmetro como 2 centímetros e sim baseado no novo tamanho dela. Então a gente vai repensar esse mesmo crescimento em porcentagem. Imaginem agora que a nossa plantinha, então ela começou com 10 centímetros e ela cresceu 20%. Então quer dizer que o efeito da minha primeira semana vai ser igualzinho o que eu descrevi até agora como em uma função linear. Ela tinha 10 centímetros e ela cresceu 2 centímetros, porque é o que é 20% de 10. A gente já vai transformar isso em conta. Só que agora ela tem 12 centímetros. E se ela continuar crescendo 20% por semana, significa que na próxima semana esses 20% que ela cresceu não podem mais ser baseados nos 10 centímetros do início. Tem que ser baseados no 12 centímetros que ela tem agora. Sacaram a diferença? Então a partir disso, a minha plantinha vai crescer então 20 centímetros por semana, mas esse 20 centímetros vai ser sempre calculado com base em um novo valor. Então eu não posso usar a lógica aditiva de uma função linear mais. Eu tenho que usar a nossa lógica, vamos voltar aqui para o slide, multiplicativa da minha função exponencial. Aí o que a gente vai aprender é como que esse Q que a gente tem aqui, ele vai poder então representar esse crescimento percentual. porque até agora nós pensamos no Q tendo valores como 2, 3, 5, coisas que se multiplicam. Também vimos o caso do Q valer, por exemplo, 1 meio, coisas que cortam, caem pela metade. Vocês vão ver que na verdade esses exemplos, eles podem já ser pensados como porcentagem. Só que agora a gente vai fazer tudo aqui do zero. Então vamos desenhar a nossa plantinha, eu acho legal, o esquema visual vai ser aqui no pente mesmo. Então eu vou tentar fazer, eu coloquei um mouse externo para ver se eu faço melhor do que no mouse pad. Não que eu ache que eu vá fazer alguma coisa muito melhor do que eu sou capaz de fazer normalmente aqui. Então aqui está o vasinho, vocês entenderam? Isso é o vaso da planta. Aí eu vou usar uma linha um pouquinho maior aqui para desenhar a nossa plantinha. Ela é uma plantinha bem esquemática, as folhas são só uns tracinhos, mas isso para mim já estou satisfeito, parece mais ou menos com uma plantinha. Só que agora vem o meu grande desafio, né? Eu quero fazer uma cópia dela e fazer ela crescer. Será que eu consigo? Vamos lá? Eu vou copiar, vou colar, vou arrastar ela para cá e eu vou tentar usando de novo a minha ferramenta de pincel, só aumentar o tamanhozinho dela. Aqui é um esquema bem feio, né? Opa, opa, opa. Ué. Não era isso que eu estava usando antes? Opa, desculpa. Para mim era. O tamanho maior, vamos ver, vamos ver. Pronto. Aí vamos dizer então que esse é o crescimento dela. Deixa eu só dar uma leve ajustada aqui, deixar mais ou menos alinhado, lado a lado. Então, não, vou deixar assim um pouquinho. E aí eu vou querer colocar o próximo tamanho para a próxima semana. Então eu vou copiar, vou colar esse novo tamanho. Aí eu vou afastar mais ou menos a mesma distância. E eu vou voltar aqui no meu pincelzinho. Não, é um pincel mesmo. Isso aqui. E vou fazer ela crescer, entre aspas, mais um pouquinho. Então nós temos aqui a passagem do tempo por semana. Então aqui vamos fazer uma setinha. Olha a minha seta aqui bem feita. Da semana 1 para a semana 2. E depois da semana 2 para a semana 3. Tudo bem? Esse é o nosso esquema visual. Eu vou digitar aqui então. Vamos lá. Aqui seria a semana 0, tá bom? Deixa eu colocar o tamanho disso menor, né? Não rola usar... Opa! Opa! Pequeno demais. Calma. Muita calma nessa hora. Agora sim, está com um tamanho legal. Então, esse é o meu quadro, né gente? Para uma aula como essa, vamos considerar isso como sendo o meu quadro. Agora eu quero arrastar essa caixinha de texto para baixo. Uou! E aí, eu posso agora fazer uma aqui. Semana 1. Vamos também arrastar ela um pouquinho para baixo. Tá? E, por fim, semana 2. Coisas não precisam ficar perfeitamente simétricas nem nada. Então, eu vou levar isso para o nosso slide e a partir daí a gente vai começar a fazer essas coisinhas por lá. Se eu precisar, eu posso abrir uma planilha também para fazer algumas contas, mas no primeiro momento a gente não vai precisar disso. Eu não quero que isso fique muito grande. Opa! Eu quero então que ele ocupe aqui um pedaço da tela, mas que não fique grande demais. Eu acho que assim está valendo, né? Ficou meio pequenininho. Então, vamos lá. Ora, gente. Como que eu vou calcular então o aumento percentual dessa minha plantinha por semana? Eu já falei para vocês que se ela tinha 10 centímetros e cresceu 20 centímetros, isso vai fazer ela ter 12 centímetros. Mas qual é a conta de verdade? Quais são as operações matemáticas reais que estão acontecendo por trás? Então, nós vamos aqui, né? Eu vou inserir, usando o editor de equação, porque fica mais bonitinho, as nossas continhas, tá bom? Então, vamos lá. Nós começamos então... Deixa eu esperar ali carregar. Às vezes, quando eu estou... Eu não sei se quando eu estou gravando ele fica mais lento. Não. Ele foi. Nós temos aqui então a nossa situação que é... Eu tenho um valor inicial. Vou chamar esse valor inicial... Eu vou usar uma terminologia que é a seguinte. Lá no livro texto vão ter algumas situações de porcentagem que eles vão usar um valor... Uma sequência de exemplos que eles vão usar W para representar o tamanho original, o tamanho da coisa que está sendo medida. Eu vou manter essa terminologia porque para quem, porventura, estiver usando o livro texto, tudo bem que durante período remoto eu acho que ninguém vai ter acesso àquele livro texto do Bachelet. Mas, ainda assim, eu acho que para registrar em uma terminologia parecida com o livro e também daqueles resumos de aula que eu disponibilizo, eu acho que fica legal então eu usar a mesma letra que seria a letra W. Tá bom? Então, eu vou, na verdade, eu vou chamar assim de valor... Eu vou colocar como um valor inicial. Eu posso colocar como W0, o tamanho no tempo zero. Tá bom? Então, eu vou colocar assim, W0, que é o meu valor então no tempo zero, ele é igual a 10. Ok? E o aumento, aí eu vou simplesmente chamar de aumento mesmo, é igual a 20%. Tudo bem? Beleza? Então, como que a gente, de fato, calcula isso? Tá? Como que a gente, de fato, faz um cálculo desses de porcentagem? O tamanho 1, o tamanho no tempo 1, então na semana 1, ele vai ser igual ao tamanho original, que é os 10%, mais o aumento de 20%. E o que significa o aumento de 20%? Fala em voz alta, né? Então, a gente vai fazer esse cálculo dos meus 20% fazendo assim. Pegando o tamanho que ela tem, aí eu vou colocar isso entre parênteses, tá? E fazendo a seguinte operação matemática. 10, que é o tamanho que ela tem, vezes... Aí vem 20%. Estão conseguindo entender o raciocínio? Então, o tamanho daqui a uma semana é o tamanho inicial, que é 10, mais o tamanho dela vezes 20%. 20% é 20 sobre 100. Se você traduzir a porcentagem em uma fração, se você traduzir a porcentagem em uma fração, a coisa fica mais fácil. 20 dividido por 100 vai dar 0,2, não é verdade? É verdade? É. 20 dividido por 100 vai dar 0,2. Então, significa que isso vai ser 10, mais... 10 vezes 0,2 vai dar 2. Então, o novo tamanho dela é 12. Tudo bem? É assim que a gente calcula o tamanho. Então, eu vou inserir, vou ter que ajustar o tamanho disso. Mas, então, nesse primeiro momento, nós fizemos uma tarefa relativamente simples, mas eu queria mostrar ela bem passo a passo. Ai, meu Deus do céu, não dá erro não. Por favor, tentar novamente. Eu não quero perder isso. Foi? Ai, meu Deus. Eu acho que eu perdi. Não acredito. Não, não, não perdi, não. Ufa. Gente, eu ia ficar com muita raiva, meu Deus do céu. Então, está aqui. O tamanho original dela é 10, o aumento é 20%. O 20%, então, é isso daqui. Então, percebam que a gente pode, agora, começar a pensar que o aumento, em qualquer momento de tempo mais 1, ele vai seguir um padrão. Ele vai ser o valor inicial, ou o valor num determinado momento. Mais esse valor inicial vezes a porcentagem sobre 100. Porque aqui eu falei que o aumento é de 20%. Eu podia ter chamado de P aqui, mas tudo bem. Eu falei que o aumento era de 20%. Mas, na verdade, na verdade, esse aumento, ele é de P sobre 100. Se fosse 30%, seria 30 sobre 100. Se fosse 5%, seria 5 sobre 100. E assim por diante. Tudo bem, por enquanto? Então, aqui a gente calculou isso e nós temos agora o 12. Agora, como que seria, então, calcular o meu aumento para a semana 2? Eu agora vou ter que partir, então, desse ponto e calcular o próximo. Deixa eu fazer isso agora, então, vamos lá, de novo, inserindo na forma de equação para a gente fazer isso passo a passo. Vamos lá? O meu novo valor agora, eu não vou chamar ele mais de W0, porque agora eu vou falar do valor na semana 1. Então, eu vou chamar ele de W1. Ele é igual a 12. A porcentagem, a gente já sabe que é igual a 20%. Então, agora, como vai ficar a minha equação? Vamos lá. Deixa eu lembrar como que eu coloquei ali. Eu coloquei W, né? O valor vai ser igual, então, a 12 mais... Mesma coisa, tá bom? 12 vezes... Aí vem a fração. Cadê a fração? Tá aqui. 20 sobre 100. Eu agora vou fazer mais quebradinho. Isso é igual a 12 mais... 12 vezes 0,2, ok? Gente, quanto que dá 12? Esse caso eu posso fazer na calculadora. No lugar de eu abrir uma... Vamos, calculadora? Opa! No lugar de abrir um gerenciador de planilhas, né? Vamos lá? 12 vezes 0,2 é 2,4. Tudo bem? Então, isso é igual a 14,4. Tá aí o nosso tamanho na semana 2. Então, ao longo de três semanas... São três semanas porque a primeira semana eu chamei de zero. Passou-se... Não, ao longo de duas semanas, né? Passou uma semana, então, ela passou a ter 12 centímetros. Passou-se duas semanas, ela passou a ter 14,4. E aí você pode, então, calcular assim por diante. Vamos lá? Você pode continuar calculando... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou diminuir o tamanho disso, para isso ficar do lado e ficar bonitinho. E aí você pode, então, calcular assim por diante, usando essa mesma lógica. Vamos generalizar essa lógica? Então, vamos lá. Eu vou deixar esse nome, entendendo porcentagens, só que agora eu vou generalizar um pouquinho a minha lógica. Então, eu vou aqui inserir a minha fórmula. Tá? Então, como que eu calculei o tamanho na semana 1? Ora, o tamanho na semana 1, ele é igual ao tamanho na semana 0, mais... Opa! O mais tem que ser aqui do lado. O tamanho na semana 0, de novo, vezes... Aí vem a porcentagem. P sobre 100. Tudo bem? Essa é a minha fórmula, então, para se calcular isso de uma forma geral. Ou, se vocês preferirem, eu acho que eu já vou fazer isso, o tamanho na semana... Vou chamar de T a semana. T mais 1 é igual ao tamanho na semana T, né? Que é a semana anterior, vezes P sobre 100. Essa é a nossa fórmula geral de porcentagem para uma mudança. Então, aqui eu estava falando de semanas, então, a gente poderia continuar falando nesse termo, mas eu poderia também pensar de uma forma mais genérica, como de mudanças, tá bom? Aí o meu T, ele poderia ser trocado por um X, por que não? Então, se eu fosse traduzir tudo isso para uma função, eu não ia chamar de X, então, é o tamanho, né? Para o X igual a zero, ou para o X igual a 1, ou para o X igual a 2, e assim por diante. Então, semana a semana, se eu fosse pensar aqui nesse aumento que fosse calculado, tamanho da plantinha, semana a semana, a fórmula genérica é essa. Aqui eu apliquei ela, ó. Na semana 1 é igual ao tamanho na semana zero, mais tamanho na semana zero, vezes 20 sobre 100. Na semana 2, o tamanho que eu queria, que era para ter colocado W2, eu não coloquei, perdão. É esse tamanho aqui, que é o tamanho na semana 1, mais o tamanho na semana 1, vezes 20 sobre 100. Tudo bem? Isso nos leva a essa fórmula. Só que na matemática, a gente tem uma possibilidade interessante, que é o simplificar isso, porque é o seguinte, o tamanho na semana anterior, ele está aparecendo aqui duas vezes, né? Vocês estão vendo? Ele aparece aqui, que é o WX, o tamanho anterior, e aqui dentro de novo. Então, eu posso simplificar isso, colocando... Bom, eu vou mostrar já, no lugar de falar o que eu vou colocar, tá bom? Como que eu calcularia para a semana 3? Vamos pensar para a semana 3? Só que tem uma sacada interessante que eu quero que vocês vejam. Vamos lá. Aqui está o cálculo para a semana 2. O cálculo para a semana 3, eu partiria do 14,4, né? Tudo bem? Beleza? Só que, veja só, eu não estou multiplicando. Eu não estou pegando 12 mais essa porcentagem. Aqui era 10 mais essa porcentagem, que dá 12. Esse 12 aqui, então, é esse termo aqui. 10 mais... Eu acho que é melhor eu escrever isso para vocês entenderem. Deixa eu escrever. Desculpa, deixa eu fazer uma coisa. No lugar de eu calcular tudo até a semana 3, eu vou calcular de novo para a semana 2. Só que eu vou calcular da semana 2 como se eu estivesse partindo do zero. Eu vou aplicar a mesma fórmula, só que vocês vão ver como ela vai ficar aqui. Vocês vão entender. É uma repetição do que eu já fiz aqui, só que no lugar de duas etapas, eu vou fazer em uma etapa só. E eu acho que vocês vão começar a sacar a generalização de como se calcula a porcentagem, porque é nesse ponto que eu quero chegar. Depois que a gente sacar essa generalização, a gente vai mostrar como isso daqui, que vocês estão vendo, na verdade, é a mesma coisa que a função exponencial. Mas vamos com calma, passo a passo. Tá bom? Vamos lá? Bom, vou inserir de novo a equação aqui. O meu tamanho na semana 2, eu vou calcular ele de novo. Tá bom? Só que eu vou partir como se eu não tivesse calculado da semana 1. Então, ele vai ficar assim. O tamanho na semana 2, ele é igual ao tamanho na semana 1, mais o tamanho na semana 1, vezes... Aqui eu nem vou escrever P, vou escrever logo 20. Opa, peraí, desculpa, gente. Aqui eu coloquei a porcentagem na posição errada. Pronto. Vezes... Vamos lá? 20 sobre 100. Ok? Então, isso quer dizer que eu teria que resolver o da semana 1. Mas digamos que eu não sei, eu não tinha calculado. Ora, o tamanho da semana 1, olha só a sacada, viu? Vou tentar fazer bem passo a passo para ficar muito claro. É igual ao tamanho na semana 0, que era o meu tamanho inicial, que a gente já sabe que é 10, mais... Vamos lá, vou repetir tudo de novo. Eu sei que está repetitivo, mas é proposital. Vezes... Só que sabe o que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês que, na verdade, se eu pegar isso daqui que eu acabei de escrever... Desculpa, isso daqui que eu acabei de escrever, eu posso substituir isso pelo W1, não é verdade? Ó, W1, W1. Então, olha como eu posso escrever aqui. Desculpa. Vamos lá? É... W2 é igual... Toda vez que eu tenho o W1, eu posso escrever isso. É igual a isso. mais... Mais... Aí vem o parênteses. W1, W1 de novo, vezes... 20 sobre 100. Então, isso... Peraí, deixa eu ver se eu fiz certo. W1 mais... Não, peraí, desculpa, gente. Deixa eu só ver se eu estou fazendo certo. Ó, veja só. Eu peguei esse W1 e transformei ele nisso daqui, porque isso é o W1, está vendo? W1 não é igual a isso? Então, aqui está certo. Mais... Aí é o W1 de novo. Isso. Vezes 20 sobre 100. Então, essa seria... Eu sei que parece que eu estou complicando, mas vocês vão ver que a minha direção, na verdade, vai ser da simplificação. O que eu estou fazendo aqui, e aqui eu acho que eu preciso de um outro parênteses. É. Não. Aí ele não vai me deixar inserir do jeito que eu quero. Deixa eu ver se eu posso inserir isso tudo dentro de parênteses. Posso. O que eu estou querendo mostrar aqui é que, para eu calcular da semana 0 para a semana 1, depois da semana 1 para a semana 2, e se eu continuasse da semana 2 para a semana 3, eu só estou repetindo a mesma lógica. Então, deixa eu inserir isso aqui agora e deixar. Eu estou repetindo a mesma ordem, a mesma lógica que está nessa fórmula geral aqui, só que eu vou repetindo ela múltiplas vezes para calcular de 1 em 1. O que eu quero mostrar para vocês é que, na verdade, na verdade, eu posso generalizar essa fórmula, não para calcular de 1 em 1, mas para calcular de uma vez. Por exemplo, se eu perguntasse, gente, qual é o tamanho dessa plantinha na semana 5? Aí você fica pensando, então eu vou calcular para a semana 1, para a semana 2, 3, 4 e 5, não é? Mas, será que não tem um jeito mais fácil? Quando a gente terminar de olhar para a porcentagem como um caso particular da função exponencial, vocês vão ver que vai ficar super fácil de fazer isso. E aí, essa coisa, esse raciocínio que eu estou fazendo, que ele parece desnecessariamente complicado, na verdade, ele é desnecessariamente complicado, ele vai fazer sentido, porque a gente vai generalizar. Só que, para eu generalizar, eu quero fazer uma coisa primeiro. Essa fórmula aqui não está no formato mais simples possível, wx mais wx vezes p sobre 100. Então, eu vou fazer aqui uma cópia desse slide e eu vou agora generalizar isso. Como que eu generalizo isso? Vamos lá, de novo, inserir a equação. É wx mais 1, vamos lá. Na verdade, na verdade, generalizar isso é assim, vamos lá. Cadê? Cadê? Está aqui. wx mais 1, então o tamanho no momento mais 1, está bom? Ele vai ser igual a, no lugar de eu colocar naquele, não dá para eu arrastar, Wx mais wx vezes p sobre 100, eu vou transformar isso em uma simplificação, que vai ser assim. Vai ser wx vezes 1 mais p sobre 100. Vou inserir e vou voltar para explicar. Isso daqui é a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Isso e isso é igual. É a mesma fórmula. Só que essa fórmula aqui, eu coloquei todo mundo em evidência em relação ao wx para ficar mais fácil. Todo mundo não, né? Mas, parênteses, no lugar de eu repetir o wx, eu escrevo ele uma vez. Se você fizer a conta, vai ser wx vezes 1, que dá wx, mais wx vezes p sobre 100. Só que agora, se eu voltar nessa lógica aqui, de repetir, 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 sabe o que vai acontecer? A cada etapa que eu repetir, para o x mais 2, para o x mais 3, então para a semana 2, para a semana 3 e assim por diante, eu vou simplesmente pegar o valor inicial e multiplicar de novo por 1 mais p sobre 100, de novo por 1 mais p sobre 100, de novo por 1 mais p sobre 100. Volta atrás e olha o que está acontecendo aqui. Eu estou pegando esse tamanho mais, esse tamanho vezes p sobre 100, mais esse tamanho mais, esse tamanho vezes p sobre 100, vezes p sobre 100. Eu estou repetindo, eu estou repetindo, repetindo, repetindo. Sabe, então, qual que é a fórmula de eu generalizar? Agora, vamos lá. Eu vou agora inserir uma última fórmula aqui. Para eu calcular para qualquer tempo, não importa que seja um tempo mais 1, eu posso fazer tudo referência ao tempo inicial da seguinte forma. Vocês vão ver como vai ficar bonitinho. Deixa eu inserir aqui a última fórmula. E aí, para quem ainda não sacou a relação com a função potência, agora vai ser o momento do pulo do gato. E se vocês estão achando tudo complicado, esperem até eu fazer na prática as contas, porque aí vocês vão entender, tá bom? Então, o aumento em qualquer momento x que eu queira saber, ele vai ser igual ao valor inicial vezes 1 mais p sobre 100. Ah, não, aqui é. Mas aí eu acho que eu consigo colocar ainda. Isso tudo elevado a x, ao número de aumentos. Olha que sacada genial. Vocês já vão entender. A sacada aqui é a seguinte, gente. Eu não estou repetindo, pegando o valor inicial mais a porcentagem, mais o valor inicial vezes o valor inicial, vezes a porcentagem, vezes a porcentagem. Eu estou repetindo. Como que eu vou mostrar essa repetição? Com uma potência. Então, na verdade, se eu pegar o valor inicial e multiplicar ele por 1 mais p sobre 100, 10 vezes, eu tenho um aumento na semana 10. 20 vezes, eu tenho um aumento na semana 20. E assim por diante. Marcos, qual que é a relação disso com função exponencial? Muita calma nessa hora que vocês já vão entender. Isso daqui é a função exponencial, galera. Ora, a função exponencial não é y igual a a vezes q elevado a x? Então, olha, se eu falar aqui 1 mais p sobre 100 é igual a q, isso é a função exponencial todinha. Então, vamos voltar nela? A função exponencial está aqui, né? Eu vou colocar ela aqui, mas aí eu vou reduzir isso para cá. y é igual a q elevado a x, que é igual a 1 mais p sobre 100. Aí, eu transformo a função exponencial em um caso de porcentagem. E tudo o que a gente fez antes era porcentagem, mas vocês não sabiam. Eu acho que vai ser melhor eu colocar isso como fórmula, né? Deixa eu fazer isso como fórmula, que vai ficar mais legal. Vamos lá? De novo. Esse formato de equaçãozinha, ele fica bonitinho, né? Fica mais profissionalzinho, vamos dizer assim. A função exponencial é y é igual a a vezes q elevado a x. Quando eu estiver trabalhando com qualquer situação que eu queira pensar em porcentagem, o q é igual a 1 mais p sobre 100. Com um detalhe, se a porcentagem fosse de diminuição, o p é negativo. Isso resolve tudo. E aí, agora nós temos a nossa função exponencial aplicada a qualquer situação de porcentagem. O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar no exemplo da plantinha e começar a calcular ele agora com base nessa lógica? Vamos? Então, vamos lá. Eu vou pegar isso daqui, eu vou colar, voltando para a planchinha, tá bom? Y é igual a q elevado a x. O meu a é igual a 10, é o valor inicial, são os 10 centímetros. O meu q é igual a 1 mais p sobre 100, só que o p não é 20%, então, ele é igual a 1,2. Só 1 mais 20 sobre 100, 1,2. Então, a minha função exponencial fica assim. 1 igual a 10 centímetros da plantinha vezes 1,2 elevado a x. Aí, eu vou só colocar aqui, onde que eu coloco mesmo? Sobrescrito. Essa é a minha função exponencial nesse exemplo. Então, se eu quiser saber, por exemplo, vamos lá. Opa, o que aconteceu aqui? Que ele está alterando. Ah, não, ele, peraí, já sei o que é. Eu dei enter e eu não tirei do sobrescrito. Vou pegar uma semana qualquer, como a semana 5. Y igual a 10 vezes 1,2 elevado a 5. Opa, o que eu fiz, o que eu fiz? Está aqui. Formatar. Ah, meu Deus. Sobrescrito. Aí, aqui eu tiro do sobrescrito. Y é igual a 10 vezes... Gente, quanto que dá 1,2 elevado a 5? Sabe de cabeça? Não, não sabe. Que absurdo, né? Vamos colocar aqui. 1,2... Opa. Aqui tem que ser ponto. 1,2. Aí eu venho aqui, ó. Elevado a 5. 2,48. Que é igual... Aí eu nem preciso da calculadora agora, né? Vai dar, então, 24,8. 24,8 centímetros é o tamanho da plantinha na semana 5. Eu posso fazer assim, ó? Voltar cá atrás e fazer como eu fiz para cada semana? Posso. Mas eu estou só repetindo a mesma operação matemática. Generalizando, eu consigo fazer isso aqui para a minha função exponencial. E aí, o que acontece, então? Deixa eu copiar esse slide. E vou chamar de novo ele de a função exponencial. A função exponencial, ela é isso. Y é igual a Q elevado a X. Onde, como a gente colocou lá no outro slide, o A é um valor inicial e o Q é um fator de aumento ou diminuição. Só que, gente... Aí vamos lá. Eu vou copiar e colar de novo isso aqui. E aí eu vou preservar só essa parte. A é um valor inicial. Q é um fator de aumento ou diminuição. Se for uma diminuição, use P negativo. E, na verdade, isso vale para tudo o que a gente fez antes. Sabe como eu sei que isso vale para tudo o que a gente fez antes? Gente, parem para pensar um pouquinho. Lembra que a gente falou de... Como é que fala? Células se dividindo? As células se dividindo, o que é uma coisa que dobra de tamanho em porcentagem? Dobrar significa 100%, não é? Um aumento de 100%. Se você tem uma coisa e ela dobra de tamanho, ela aumentou 100%. Se ela aumentou 100%, o P vale 10. 1 mais 100 sobre 100 vai dar 2. Então, o Q vai valer 2. Vai ser Y é igual a K. A vezes 2 elevado a X. Que é o nosso exemplo de células se duplicando. E o exemplo da meia-vida? Ora, o P vai ser 50 sobre 100. Que é 1... Que é... Desculpa. 0,5. Então, o meu Q... Não, espera aí. Isso está errado. O que é que eu errei aqui? Não, está certo. Desculpa, gente. É 50 sobre 100 que vai dar 1,2. Mas lembra... Se for... Eu vou deixar em negrito. Porque eu acabei de esquecer. Se for uma diminuição, esse valor tem que ser negativo. Então, você vai ter 1 menos 1 sobre 2. Ou 1 menos 0,5. Aí, o Q vai dar 0,5. A vezes 0,5 elevado a X. Que é o exemplo da meia-vida. Sacaram? Não? Tudo bem. Não tem problema se vocês não sacaram ainda. O que a gente vai fazer? Essa aula eu vou encerrar aqui. Na próxima aula, eu vou fazer isso em uma planilha. Se você não entendeu ainda, respira fundo, relaxa. Tenta entender. Assiste de novo. Tenta praticar com um exemplo. Mas se você ainda não conseguir sacar, eu acho que quando você olhar para os números na planilha, você vai terminar de entender. Tudo bem? Eu vou fazer isso em uma próxima aula, que é para eu já liberar essa aula mais rápido, para acelerar o nosso processo. Mas na próxima aula, que vai ser praticamente uma continuação dessas, a gente vai praticar isso em planilha. Por enquanto, a gente praticou em planilha as funções exponenciais, nas quais a gente estava focando em coisas que dobram e coisas que diminuem. Agora, a gente vai falar em coisas que funcionam em porcentagens. No fundo, no fundo, é tudo a mesma coisa. Só que agora, a gente vai partir do raciocínio das porcentagens e generalizar de uma maneira muito mais ampla a nossa função exponencial. Beleza? Então é isso aí, galera. Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!